Vamos falar do Dia Internacional da Agricultura Familiar, comemorada este mês, né? Em Governador Vladares, o encontro no bairro São Raimundo reuniu agricultores da cidade e região. Aí é coisa boa, né? O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, em parceria com o SEBRAE. O potencial do setor foi o principal assunto tratado no evento. A nossa equipe estava lá, ó. Balança a reportagem. A data motivou a palestra a importância do associativismo no desenvolvimento rural sustentável. Há pelo menos cinco anos, a dona Ivana Ambrósio trabalha com a produção de vários alimentos. Ela é moradora do Córrego dos Bernardos, zona rural da cidade. Para ela, o encontro incentiva a visibilidade ao homem do campo. É muito importante, entendeu? E já dão ajuda a gente a mais, né? Porque o salário da gente é pouco. E com esse trabalho, aí já ajudou a gente muito mais, entendeu? Aí deu entrar, aí as outras minhas primas também resolveu entrar, porque aí ajuda a gente, né? É muito bom. Para celebrar o Dia Internacional da Agricultura Familiar, a Joelma trouxe um exemplo que passa de geração a geração. São duas décadas de experiência na agricultura familiar. A agricultura familiar está no sangue, né? A gente faz parte da agricultura familiar desde hoje que nasceu, porque os pais agricultores, ilheiros, então a gente faz parte da agricultura familiar, desenvolve ela e é de geração para geração. Dos avós para o pai, do pai para mim, para mim, para minhas filhas, agora os netos também que estão vindo, né? Então, isso aí faz parte. A feira tem 21 anos que a gente está ali na José Luiz Nogueira, entre Barba e Odora e Afonso Pena, sou sócia fundadora dela. E lá você encontra produtos agroecológicos, né? É um produto mais fresco, sem química. E cada ano que passa, está se melhorando, né? Com o apoio da prefeitura que vai no distrito. A feira ali comporta os distritos de Valadares. Chonim, tem ali Bernardo, tem Melquides, tem Bituruna, São Vito, Inebrava, Baguari. Então, assim, é um contexto todo. Eles vão, buscam, nos dão suporte com agrônomos, né? Então, a tendência é só melhorar. O projeto foi uma excelente coisa, porque o produtor era muito cru das coisas e com apoio da prefeitura, o prefeito, o Ivan, o índio dando apoio para nós, com o engenheiro e a tecnologia avançando e a ferramenta foi melhorando. E a gente teve melhoria de 90% das plantações que a gente tinha, porque aí a gente tendo apoio, máquina, adubo e muitas coisas que ajudaram para nós, as coisas melhoraram bastante. Há um núcleo de cerca de 300 agricultores ativos em Valadares, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Cadastrados, passam mais de mil. Desde 2017, eles recebem apoio para transportar os produtos para as escolas municipais. Várias instituições adquirem os alimentos como forma de manter o projeto vivo e com saúde. O governador Valadares tem aí um núcleo hoje de agricultores familiares atualizados em torno de 290 até 310 famílias, né? Mas nós temos um, aí pelo sistema nacional, que é o CAF, Cadastro de Agricultores Familiares, uma quantidade em torno de 1.500 até 1.800 pessoas cadastradas. Alguns estão inativos, né? E precisam voltar aí até esse documento. É um documento importante, são agricultores familiares. O CAF é a sua carteira de identidade, né? Não só para uso de finalidades de crédito subsidiado, mas também para participarem de projetos dos programas de desenvolvimento aí, de inclusão social, sócio-produtiva, geração de renda e também outras políticas públicas, né? Voltadas para a agricultura familiar. Ressaltamos, né, o trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros com a comunidade, Secretaria do Meio Ambiente, IEF e demais órgãos. Estamos no quarto ano consecutivo de patrulhas preventivas, né, de incêndios florestais. Isso é feito no Pico de Bituruna, arredores e outras áreas de interesse. E esse trabalho preventivo, né, ele garante que não haja acidentes no terreno utilizado pelos agricultores familiares. A agricultura familiar acelera a geração de emprego e renda para o que vive no campo. A qualidade dos vegetais e tudo o que é beneficiado na roça tem responsabilidade ambiental e beneficia os consumidores finais. Se a gente for olhar os ganhos, né, que a produção rural, principalmente familiar, traz para nós, Uma delas é essa, porque eles começam a cuidar cada vez melhor do seu local de trabalho, que é o campo. Então, eles vão preservar, por exemplo, uma nascente, eles vão tomar cuidado para que os agrotóxicos, por exemplo, não vão ser destinados a um local inadequado. Isso tudo a gente também apoia, orienta e eles começam a perceber que se fazem de maneira correta, todo mundo ganha. Ele próprio ganha, assim como também ganha o seu produto final. Ele vai ter mais valor agregado na hora de fazer uma venda. Então, melhora, sim, o impacto ambiental. Ele tem um controle muito interessante também, que às vezes a gente não percebe, que é o controle dos preços. Porque se a gente tem a produção local chegando mais rapidamente ao mercado, como que você consegue uma disputa com um produto que está vindo distante? Então, ele acaba equilibrando também o preço, de novo, traz um outro benefício para nós também. Então, a produção rural, agrícola, familiar, local, pequenos produtores, precisa cada vez mais ser cuidado. Não que a gente não vá dizer que a importância dos grandes produtores, mas a maioria das vezes esse dinheiro não fica no próprio local. Daí a importância. Você gira a economia e de uma maneira sustentável, de uma maneira que reduz o impacto ambiental e proporciona desenvolvimento econômico para essas famílias. Qualidade de vida, isso é importante.